E você? Você definiu o objetivo do teu produto? Eu sou o Daniel e esse é mais um vídeo de Fundamentos de UX aqui do canal do UX Now. Dessa vez a gente vai falar a respeito do objetivo do produto. Eu mostrei no outro vídeo a respeito de como fazer UX, esse gráfico aqui que mostra duas coisas e onde acontece a experiência do usuário. Essas duas coisas são o objetivo do negócio e o objetivo do usuário. Eu vou trocar um pouco e ao invés de falar de objetivo do negócio, eu vou falar de objetivo do produto. Geralmente o objetivo do negócio é dar dinheiro para a pessoa, então para o empresário. O dono do negócio tem como objetivo ter lucro. Uma coisa que é importante a respeito da melhoria da experiência do usuário é que ela é totalmente relacionada à expectativa do usuário. Quanto mais correta, quanto mais certinho você conseguir bater nessa expectativa dele, melhor vai ser a experiência. Então a primeira coisa que você precisa saber é para que serve o meu produto. Porque se você não tiver ideia certinho, certo, assim, poxa vida, eu não tenho discursado, né, escrito. Para que serve o produto? Pode ser que você não consiga explicar isso para alguém e alguém, sei lá, vamos fazer de conta que é um app. Alguém baixa esse app achando que é uma coisa, porque o teu discurso fala uma coisa e na prática ele é outro e isso cria uma frustração. Não quer dizer nem que às vezes o seu produto é ruim, ele simplesmente não faz o que ele promete fazer. Pode ser que ele faça outra coisa melhor, mas o que ele prometeu fazer ele não faz. Então uma coisa que é importante é, antes até de saber quem é o usuário, é saber qual o objetivo do meu produto. Eu vou dar um exemplo prático. Faz de conta que você resolveu inventar um produto, um aplicativo, que serve para você fazer a comunicação entre duas pessoas. Como por exemplo, o WhatsApp. Então quando você fala assim, ah, deixa eu ver, qual que é o meu objetivo? O objetivo do meu produto é realizar a comunicação entre duas pessoas. Então pronto, o seu objetivo não é ser o app mais baixado do App Store. O seu objetivo não é, ah, utilizando o TCP e IP, fazer com que pessoas se cadastrem. Não, não é isso. O objetivo do produto é permitir que duas pessoas se comuniquem. Então quando você explica isso para alguém, olha, o meu produto tem como objetivo permitir a comunicação entre duas pessoas, alguém que fala assim, ah, o meu problema é exatamente esse. Então eu vou baixar o seu aplicativo. Aí ele entra, baixa o seu aplicativo, se você cumprir a sua promessa, ou seja, permitir a comunicação entre duas pessoas, aquele usuário vai ficar satisfeito. Muita gente erra, porque logo no começo, a hora que você está numa camada, que a gente chama de camada de estratégia, que é essa definição de objetivo, a pessoa simplesmente inventa trocentas mil funções para o produto. Trocentas mil funções. Ah, então eu quero que o meu produto, além de permitir a comunicação entre duas pessoas, que ele também permita eu caçar um Pokémon, ele acorda de madrugada para me dar comida, e que permita que ele leve meu cachorro para passear. Então ele começa a ficar com tanta coisa, tanta coisa, ou seja, com tantas promessas, que fica difícil você satisfazer o usuário. Porque você está prometendo mil coisas, será que você cumpre todas essas mil coisas? Então o negócio que é importante é diminuir, assim, para o básico do básico do básico, o que é, para que serve o seu produto, por que o seu produto existe. O objetivo do UX Now, eu já comentei no primeiro vídeo a respeito do objetivo do canal, é fazer com que a discussão a respeito de experiência do usuário chegue no maior número de pessoas possível, ou seja, que outras pessoas que não são designers discutam a respeito da experiência do usuário. A tática para fazer isso é ter bastante fã, por exemplo, do meu canal do YouTube. Mas o meu objetivo não é assim. Ah, o meu objetivo é ter mil pessoas curtindo o vídeo. Não, isso não é o meu objetivo. Já a minha métrica de sucesso, porque todo objetivo tem que ter um jeito de você saber. Ah, esse objetivo foi cumprido. Como que eu sei que ele foi cumprido? Eu sei porque eu criei uma métrica de sucesso. Então eu posso, por exemplo, entender que a minha métrica de sucesso, por exemplo, do canal do YouTube, é ter mil inscritos. Ah, essa é a minha primeira métrica de sucesso. Então é importante, quando você está definindo os objetivos do seu produto, pensar qual é o meu objetivo e qual é a minha métrica de sucesso. Ou seja, se o meu objetivo é fazer duas pessoas se comunicarem, como eu sei que eu estou atingindo o objetivo? Porque eu estou fazendo duas pessoas se comunicarem. Então legal, eu vou ter estatística de sucesso quando eu falar assim, legal, eu queria que mil pessoas então utilizassem a minha plataforma de comunicação para eu saber, uau, para mim isso é sucesso. Agora você vai pular para um próximo objetivo. Ao invés de tentar fazer um aplicativo que vai lá e fala, nossa, eu vou fazer todos os objetivos de uma vez. Uma complicação desse exemplo, fazer um aplicativo que tenta resolver todos os objetivos de uma vez, é que provavelmente ele vai ser complicado do usuário aprender a fazer as coisas ali dentro. Quando tem muita coisa, a pessoa precisa ficar pensando muito para fazer. E quando a pessoa fica pensando muito e ela não consegue fazer, a pessoa fica frustrada. E quando alguém fica frustrado, ele acaba se desmotivando a usar o seu aplicativo, ele acaba abandonando aquilo. Então por isso que é importante, define bem qual é o seu objetivo, reduz o seu objetivo ao core daquilo, qual que é a coisa que em si é o objetivo. A gente está falando do objetivo do usuário, e é claro que também a gente tem que estudar a respeito do usuário. Nesse círculo aqui, vou botar o círculo de novo, acho que a quarta vez que aparece. Esse círculo aqui que mostra o objetivo do negócio, o objetivo do usuário, a gente precisa conversar a respeito do usuário. Esse vai ser o vídeo da próxima semana. Então curte o canal, compartilha esse vídeo, se inscreve. A gente tem uma página no Facebook também, e o XNow, dá uma procurada. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, escreve ali, ali nos comentários, que assim que puder eu já respondo. Então obrigado e a gente se vê na próxima.